Céu, tão grande é o céu, e vando de nuvens que passa ligeiras Pra onde elas vão, ai, eu não sei, não sei E o vento que fala nas folhas, contando as histórias que são de ninguém Mas que são minhas e de você também Ai, din din, se soubesse o bem que eu te quero O mundo seria, din din, deixa, din din, tudo, din din Ai, din din, se um dia você for embora Me leva contigo, din din, fica, din din, escuta, din din E as águas desse rio, onde vão, eu não sei A minha vida inteira, esperei, esperei por você Din 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 Que a coisa mais linda que existe, você não existe, din din Olha, din 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 Escuta, din din Adivina, din din Olha, din din Olha, din 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 Ah Tem Tem Sem Obrigado.